Salve galera, eu sou o Aleixo, estou hoje com mais um vídeo para vocês aqui. Hoje eu estou com o André Pai, vocês já viram o Maverick do filho dele no vídeo passado e agora vamos mostrar o palão. Fala aí André, que ano que é criança? É 71. E sabe cor de tabela, alguma coisa assim? Não sei, eu esqueço o nome dessa cor. Como é que esse carro caiu na sua mão? Esse carro aí eu fiquei tempo procurando e ele estava anunciado em São Paulo. Como eu estava procurando um grande luxo que tinha que ser ano 71, 72, ele estava em um preço razoável. Pesquisei mais um pouco e vi que não achava, que estava passando o tempo e vi que ia acabar perdendo de comprar esse carro. Daí eu fui com um amigo meu lá em São Paulo, a gente fez uma vistoria, né, a nossa maneira e aprovou e acabei comprando ele. Certo. E quantos roupas você teve antes dele? Mais de 20. Eu não sei ao certo, porque já foram muitos já. E deles, qual foi que mais marcou você? Eu tive um de luxo, 72, que eu gostava muito dele. Fiquei 10 anos com ele, a maioria desse tempo ele sempre foi turbo, entendeu? E depois vendi ele para gastar dinheiro com construção de casa, né, e ficou aquela vontade de ter um, né, 71 ou 72, que é esse modelo de frente, com essa grata. E eu tinha vontade de ter também um com teto de vinil, né, no caso um grão bucho, né. E quando eu achei esse, até a cor dele é marronzinha, igual o outro que eu tinha. Acabei optando por comprar esse aí. Certo. E motorização, de luxo, tem só o 4, tem 6, como é que funciona? De luxo tem 4 cilindros, 6 cilindros, né. E esse aqui é um? Esse é um grão luxo, 4 é 100 de fábrica. Mas ele é 6, não. 4, 100 é 6, né. 6 cilindros. A peseira aqui, né. Mas e aí, mecânica, quantos etapas já passaram para esse carro? Configurações e tal. Comprei originalzinho, né, inicialmente. E uma vez eu vi um Opala anunciado, 6 cilindros, turbo, full-tech, diferencial de loja. Eu comprei esse Opala e arranquei toda a mecânica e coloquei aqui. Andava, curtia o carro, legal. Mas como eu gosto de andar no carro, com aquela mecânica que era mais brava, ficava inviável ficar andando direto, né, aqui na cidade, né. Daí tirei a mecânica, aspirei por um tempo e agora ele está turbinado de novo. É, abre o capa para a gente ver como é que está aqui. Aí já explica um pouco mais. Olha só, hein. Questão de cilindrada, cara. Esse motor está como? Ele está com 4,400. É taxadão, pistão de azulina, pistão álcool? Pistão álcool, que é o original do Opala 4 cilindros. É, turbina. Que turbina você está usando aqui? Tem 1.70. É, caixa fria 70, caixa quente 70, como que está? 6.8. Top. Cara, fala para você que eu não entendo muito de Opala, mas o que tem de maldade aqui que eu não esteja enxergando? Precisa explicar para leigo, cara. Então, na realidade, muita gente vê e pensa que tem muita maldade, né, mas não tem, entendeu? Só dei uma apimentada de leve, que é para eu poder estar usando bastante o carro, entendeu? Eu tenho a vontade de voltar a viajar com ele, igual eu fazia com o outro Opala meu, que também é turbinado, descia para a praia, ia para São José dos Campos, na casa do meu irmão, entendeu? Logo eu vou estar com esse daqui na estrada de novo, viajando. Em questão do 4,400, você teve que fazer alguma adaptação em questão de câmbio, embreagem, algo mais, não? Não. Porque por ser turbo, tem que vir embreagem cerâmica, ou não obrigatoriamente, nesse carro? Tá, com embreagem de cerâmica. Mas questão de cartão, diferencial, tudo original? Tá original, porque não vou andar com ele tão forte assim, entendeu? É que nem você estava comentando, só para ter um fôlego a mais, né? Isso. É um carro divertido para você ter um lazer no fim de semana. Liga ele para nós, vem aqui. 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 Eu conheci esse carro aqui, eu estava na oficina do Jonathan, na Vandercar. A gente estava saindo de lá, escutei a turbina vindo. Olhei ou falou para a cabeça, mano, me apresenta esse carro, então é que hoje, né? Mas é aí, é interno desse carro. Puta, cara, apaixonei, falar a verdade, hein? Tudo original. Interno desse carro, tem alguma coisa que chame a atenção para você, que seja um detalhe que você nunca queria mexer, que você já mora por primeira vista? Então, tudo o que tem nele, eu gosto dele, entendeu? Não tenho intenção de estar mudando, entendeu? Talvez futuramente eu vou colocar o banco individual, até tem o par, né? Estou preparando porque eu coloquei o banco, o câmbio embaixo. Então, eu vou colocar o banco embaixo, o original dele também. E o que aconteceu com o câmbio de 3 marchas desse carro? Então, eu coloquei, ele estava original, o câmbio de 3 marchas, e estava turbinado, né? Daí eu fui dar uma aceleradinha, né? Meio de leve! Aí fez uns barulhinhos, caiu uns pedacinhos no meio da rua lá do câmbio. Ah, nada mais justo, né? Cara, a questão do toca-fita ali, que toca-fita aqui é? O original dele? Não, o original dele eu guardei, né? E eu também gosto de ouvir uma musiquinha, né? Daí eu comprei um toca-fita antigo, que pega a FM, né? E toca uma fitinha também. Top! Você não pensa em pôr um tojo, alguma coisa do tipo, né? Sim, sim. Eu tenho um amigo que até trabalha com reforma e venda de carros antigos. Daí eu comentei com ele, da gente dar uma melhorada no som do carro. Da hora! Questão de quatro portas, você sempre pensou em ter um Opala quatro portas? O seu antigo que você tinha, já era quatro portas? O outro que eu tinha, era quatro portas. E eu cresci vendo meu pai tendo Opala quatro portas. Meu pai era opaleiro, entendeu? E era só quatro portas. Então, eu, quando eu sento nesse carro pra eu dar uma voltinha, eu acabo até lembrando do meu pai, entendeu? Então, me faz bem andar nele. É uma forma de você voltar ao passado. Isso. Um detalhinho que me chamou a atenção, que eu nunca tinha reparado em Opala nenhum, é o embleminha aqui. Esse aqui é o original do Deluxe, né? Isso. E me chamou a atenção que o desenho dele aqui é o mesmo do banco lá. Isso. Essa é a famosa flor de lis. Flor de lis. Isso aí. Cara, pra mim é um mundo novo isso aqui. Eu fui nascido e criado no meio do Volkswagen. Eu, pra verdade, o meu canal, hoje em dia, tá muito público com a Hercule. Porém, eu quero dar uma puxada no geral. Bom, você acostumando. Mas tem que aprender um pouco mais sobre também. E escapamento, cara? Você pensa em fazer, não? Naturalmente, eu tô pensando em fazer. Deixar ele, né, com o escape silencioso, que é pra poder estar viajando com ele, né? Pra evitar problema com o rodoviário, na estrada, né? Mas tem um rapazinho ali que tá trazendo o seu lado, né? Falou, não, não faz não. Começaram a fazer, disse que chegou uma curva ali, falou que ia dar mais trabalho. Falou, não, deixa de canto, não faz não. Eu vou fazer, eu vou deixar um difusor pra quando eu for andar com meus filhos. Daí nós andamos com ele barulhento, entendeu? Pelo jeito legal, né? Que você atiça ele e ele atiça você também, né? Sim. Da hora. Questão de roda, você já pegou com essa roda, você que colocou? Não. Eu peguei ele todo original, com as calotinhas original. Essa roda aí é do Opala 92, né? Que pneu que você tá usando aí, medida? É 225. Você colocou por gosto, pra dar uma pegada a mais em aderência? Como é que foi? Não. Na realidade, essas rodas eu já tirei do Opala 92 quando eu fui vender. E coloquei aqui nele, entendeu? O pessoal que tá assistindo o vídeo aqui, tá vendo uma belezinha no fundo aqui, ó. Essa aqui também é sua, né? É, essa é a minha. Fala mais sobre ela. Essa aqui, cara, mexeu comigo. Muito zero o carro aí. Muito zero a motinha, cara. Quase peguei uma esse dia. Vai, conta um pouco dela também. Como que cabiu na sua mão essa moto? Essa CG é de um amigo meu, né? Ela era de um amigo meu que ele é... Trabalhava com ela todo dia. E... Por 24 anos ele usou ela pra ir trabalhar. E um dia eu comentei com ele, se um dia você for vender a CG, fale pra mim, né? Porque eu gosto de carro antigo, moto antiga, né? E por fim ele se aposentou e um dia apareceu na porta aqui, honrando a palavra dele, né? Falou, eu dei a palavra pra você que se um dia eu fosse vender, falava pra você por primeiro. E aí ele veio e falou que ia abrir. Aí fui lá, a gente funcionou a motinha, ele pediu um valor, a gente deu uma negociada e acabei comprando a motinha dele. E essa cor original dela, você pintou? Como é que foi? A gente acabou de pintar o kit dela recentemente, mas puxou pra cor original, entendeu? Como assim puxou pra cor original? É a cor original, você deu um toquinho diferente? O pintor que pintou ela, ele jogou um pouco de alumínio no meio da tinta pra dar uma... Metalizada? Uma coisa a mais, ó. Olha, funcionou, hein? Questão das faixas, assim, original do ano, foi alguma grafia diferente que vocês fizeram? Puxando pro original, por causa de estar já com a plaquinha preta, né? Daí já puxou pra manter a original. Você pegou ela com a placa preta ou não? Já veio? Não, foi eu que corri atrás de fazer todo o processo pra colocar a placa preta. Certo. Cara, parabéns pela motinha. Não tenho carga de moto, falar que eu não sou muito fã, mas... É uma moto que eu teria, cara. Fácil, fácil, fácil. Cara, questão da oficina, assim, quanto tempo você trabalha com oficina? Eu trabalho... Ininterrupto desde os 15 de idade. Entendeu? E como que começou? Começou quando eu nasci, meu pai era mecânico, né? Já nasci na oficina. É, você honra bem a palavra do seu pai, né? Porque mecânico... Opa, quatro portas... Seu pai deve estar com o olho de você, hein, cara? É, espero que ele esteja. Na hora. Quilometragem na motinha? Então, tá com 81, né? 617. Mas já mexeu de painel, né? Eu não mexi, não. Na hora. A motinha era dele, do policial, né? Isso. O que que... Qual parte era o policial? Ele era... Trabalhava com o que mesmo? Ele usava a motinha pra ir trabalhar. E ele trabalhava na rocã. Nossa, o cara devia estar enjoado de andar de moto, né? Ele enjoou de andar de moto. Foi 24 anos andando na CGzinha aqui. Cara, liga ela, vamos dar uma escutada. Fazer você malhar a perna hoje. Melhor que o estrelador, hein? Pensa em colocar um escape de turuna aqui, não? Não, não. Vou deixar do jeito que tá. Top. Bom, aproveitando a deixa. É. Bom, se vocês querem ver vídeo do Opalo no canal depois, na posição, deixa no comentário aqui que a gente corre atrás. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beleza? Até a próxima.